Aí, eu já trouxe a parte aqui já adiantada do canal do zíper e do corpo, porque aqui não tem segredo. Então, pro corpo, eu coloquei o tecido externo, o tecido interno e no meio a manta. Fiz um sanduíche. Cortei com a medida de 27 por 42. Peguei a minha régua de canto. Agora, se você não tiver a régua, você vai precisar fazer um quadrado aqui, olha, de 8 por 8. Você vai marcar daqui até aqui, você vai unir um ponto ao outro. E aí, você vai contar 8 centímetros. Contou 8 centímetros, aqui é o raio que você precisa pra fazer a curva. Se você tiver um compasso, você vai colocar o compasso aqui e vai traçar essa curvinha aqui. Senão, você vai ter que ir encontrando os pontos aqui. Essa marcação é muito importante, porque ela casa direitinho com o canal do zíper. Se você fizer uma marcação menor ou maior, pode ser que não encaixe. E aí, a sua necessidade não vai ficar perfeita. Depois que eu fiz tudo isso, eu faço uma costura de segurança. Toda volta, corto e venho prendendo o meu viés. Do jeitinho que a gente sempre prende aqui no canal. Direito com direito, faz a costurinha toda a volta. Aí, eu preciso achar esse meio aqui. Você tá vendo que ele tá todo quiltadinho aqui? Essa parte aqui é o fundo da necessaire. Precisa quiltar? Não. Isso aqui é opcional. Eu faço pra deixar ela estruturada. E como é que eu acho? Eu junto, acho o meu meio, faço um pique. E a partir desse meu meio, eu conto por um lado 6cm e conto pro outro 6cm. E faço a marcação. E aí, aqui no meio, se você quiser quiltar, você pode quiltar. A parte do corpo, então, é isso. Agora, a gente vai pra parte do canal do zíper. Aqui, você precisa de um canal do zíper pronto, medindo 12cm. Não é o que a gente tem aqui, olha, de fundo 12cm. Então, eu preciso ter 12cm aqui. Então, pra eu chegar nesse valor, o que eu faço? Eu corto aqui tiras com 8cm. Então, eu corto dois joguinhos de 8cm por 52cm na parte do jeans, na parte do forro e no meio, que é a manta. E aí, a montagem, a gente vai fazer daquele jeitinho, né? Vai pegar o tecido estabilizado na manta, vai posicionar o zíper direito com direito e vai fazer uma costurinha de segurança. Fez a costura de segurança, pega a parte do forro, coloca direito com direito, faz a costura, vira e rebate. Você vai fazer isso aqui, olha, do mesmo jeito. Depois que você fizer isso, aí você vai refilar no tamanho que a gente precisa pra necessaire. Que aí, no caso, vai ser 12cm de largura. Você vai medir com a sua régua. Deu 12cm. Centraliza o zíper pra ele ficar direitinho no meio. Se você quiser, senão, pode deslocar o zíper também, não tem problema. Coloca, faz ela com 12cm por 50cm de comprimento. Depois que essa parte tá pronta, você faz uma costura de segurança toda a volta e reserva. E agora, a gente vai lá pra máquina pra montar. Parece difícil, mas ela não é. Ela não é uma necessaire trabalhosa. Apenas ela tem curvas, tem viés na parte de dentro e tem vivo na parte de fora. Então, assusta um pouco. Mas ela difícil não é. Então, vem comigo. Então, aqui, eu vou terminar de cortar aqui e prender o meu viés nessa parte do corpo. Já tô com o meu corpo pronto. Agora, eu vou pegar o meu vivo. Vou precisar de um pedacinho do mesmo viés que eu tô usando aqui. E eu vou começar pelo lado oposto de onde eu terminei com o meu viés. Pra não ficar tudo embolado num lugar só. Então, eu vou começar do outro lado. E vai ser pelo lado direito que eu vou começar a prender. Então, antes da gente começar a costurar, eu preciso trocar a sapatilha da minha máquina. E aqui, a gente vai usar essa sapatilha aqui, olha. Ela é uma sapatilha própria pra prender vivo. Porque ela tem essa cavidade aqui, olha. Embaixo, tá vendo? Existem algumas que a cavidade é do outro lado. Tem aqui, no meu caso, porque eu me ajeito melhor. Essa cavidade, ela tem que ficar do meu lado esquerdo. Então, ela é desse jeitinho aqui, olha. Eu comprei na minha cidade, mas é fácil de você achar em lojas especializadas. E quem tiver usando a máquina caseira, na doméstica, vai usar o calcador de prender zíper. Vai posicionar a sua agulha pro lado esquerdo, né? Porque ele bate dos dois lados. Então, você vai posicionar a agulha pra bater aqui, olha. Do lado esquerdo. Pronto. Calcador no lugar. Agora, eu vou pegar essa minha parte aqui. Vou colocar ela assim, olha. Com as dobrinhas viradas pra cima. Direito com direito. Vou botar ali bem rente. O meu vivo aqui, bem rente. E vou encaixar ele no pezinho do vivo. E vou costurar ele toda a volta, até ele encontrar aqui do outro lado. Novamente. Sempre botando ali bem retinho. Bem aparelhado aqui, olha. Com a parte do tecido que você tem. Vou prender viés. E o seu viés embaixo, olha. Você vai cuidando dele pra que ele não embole e não seja costurado. Principalmente porque tem curva. Então, você vai mexendo embaixo também. Gente, eu trouxe pra vocês a possibilidade de fazer o vivo dessa forma. Por quê? Esse vivo que tem no mercado, ou o espaguete, né? O espaguete eu não sei porque eu nunca testei, porque aqui na minha cidade não vende. Mas aquele vivo normal, que às vezes tem de várias cores, e às vezes a gente encapa ele pra ele ficar bonito. Ele é muito duro. Então, eu tentei fazer. A primeira peça que eu fiz, ela ficou linda. Mas eu tive muita dificuldade de finalizar o acabamento na máquina industrial. Então, pensando em vocês, que são seguidoras aqui do canal, que muitas das vezes tem máquina, só a máquina doméstica, não tem a máquina industrial. Eu falei, eu preciso levar essa técnica, mas de uma forma que todo mundo tenha acesso, todo mundo possa fazer. E assim, você vai ver que você também vai conseguir fazer na sua máquina doméstica. Aí, eu pego essa partezinha aqui, olha, do meu viés e jogo por cima pra dar o acabamento no vivo. E olha só que gracinha que vai ficar. Tá vendo, olha? Fica tudo bem certinho aqui, olha. E na parte de trás também, olha. O seu viés tem que ficar todo direitinho. Eu vou achar o meio aqui, do meu canal do zíper, que na verdade, é onde tem a junção aqui, olha, do meu zíper. Vou colocar assim, olha. Direito com direito. E vou achar meio com meio. A marcação que a gente faz aqui, olha, já possibilita a gente também de ver. Aqui tem uma diquinha pra você. Nós vamos começar marcando por ela. Então, olha só. Você vai começar fazendo a primeira costura, que é a costura reta aqui. Só que você não vai fazer de ponta a ponta, não. Você aqui vai deixar, olha, mais ou menos, meio centímetro aqui, olha, sem costurar, tá bom? Então, você vai fazer daqui até aqui a sua costura. Vai repetir isso daqui desse lado e do outro lado da mesma forma. Agora, eu já posso pegar e trocar a minha sapatilha. Fiz a costura desse lado, repito do outro. Vai ficar esse túnel aqui, tá vendo? Agora, a gente vai pegar o meio que tem aqui. A gente acha o meio. Deveria ter achado antes, tá, gente? Aqui, eu dei mole. Aqui, você precisa achar o meio antes do canal do zíper. Então, eu já tenho o canal do zíper e aqui também. Então, eu vou unir direito com direito. E vou fazer uma costurinha só pra prender aqui, olha, pra já estabilizar o meio com o meio. Vou fazer uma costurinha aqui, olha, pequenininha. Eu vou abrir o meu zíper porque vai me facilitar nessa hora. Então, eu venho aqui, olha. Por que que eu deixo essa parte aqui sem uma parte pra costurar? Porque ela vai me facilitar agora, olha, na hora de eu virar isso aqui. Eu vou virar, vou fazer, vou grampear tudinho e vou fazer a costura de fora a fora. Então, olha só. Eu já clipei ela todinha, tá vendo? Aí, eu parto do meio pra cá e depois do meio pro outro lado. Ou então, eu já posso começar de baixo até o meio. Então, um lado já tá pronto. A gente confere pra ver como é que ficou a parte de fora com o vivo. E olha que delícia, que lindeza que ficou. Nossa, gente, vocês não tem noção como é que eu fico alucinada quando eu vejo uma coisa que eu quero fazer muito dar certo. Posso entrar mais um pouquinho. Olha que gracinha que ficou. Então, um lado já tá pronto. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo com esse outro lado aqui. Vamos colocar direito com direito, pique com pique, clipar tudo, começar do meio pra um lado e depois terminar do outro lado. E aí, por último, a gente vai finalizar com o viés. Agora, a gente termina o viés. Aqui você tem duas opções. Ou você vai rebater ele na mão, com pontinho invisível, toda a volta, que eu acho que é o mais legal dessa peça, pra dar um bom acabamento nela. Ou então, você pode virar ele todo direitinho assim e rebater ele aqui, olha, toda a volta, fazendo uma costurinha nele toda a volta. Eu vou fazer a costura aqui na máquina, mas você pode fazer ela na mão, pra dar um bom acabamento. Música 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 Então, a minha eu acabei fechando na máquina e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou pronta lá na mesa. Assim que fica o resultado final, olha só, que grandona, que espaçosa que fica essa necessaire, enorme, né? Ela cabe bastante coisa aqui dentro. Esse detalhe do vivo deu toda a diferença na peça, olha que gracinha que ficou, deu um acabamento muito legal. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, aqui, olha, eu tô usando couro montana, não é isso? Só que se eu for prender o couro montana com duas camadas, mais vivo, mais viés, mais tecido, mais manta, duas vezes, e zíper, pode acontecer de quebrar a agulha. Então, o que eu fiz, olha, eu prendi só uma parte do couro montana e agora aqui eu furei, tá vendo, olha? E eu vou colocar um rebite aqui. Agora eu vou lá no balancinho e vou apertar o rebite aqui. E ele vai ficar com esse detalhezinho na alcinha, tá vendo?